Professores das redes municipais e estadual de ensino de Francisco Beltrão, Marmeleiro e Enés Marques participarão de um curso comandado pelo professor Marcos Meyer. O encontro será no Centro de Eventos Marabá. Bom, nós temos agora início do retorno do segundo semestre da rede municipal de Francisco Beltrão e nós temos junto, em parceria com o Cicobi e a cooperativa Vale Iguaçu, nós temos a parceria e a presença, a ilustre presença do palestrante Marcos Meyer que vem trazer para nós uma palestra que fala sobre a comunicação na docência, as influências nas concepções de criança e da educação e o ato de educar. Essa palestra, ela dá abertura ao segundo semestre da rede municipal, mas contará também com a participação dos professores, educadores da rede estadual que foram, foi uma extensão, o convite. Também contaremos com a presença de municípios aqui da região mais próximo, Marmeleiro, Enés Marques e dois vizinhos que estarão presentes conosco nessa palestra. Até pelo nome, um palestrante desse renome, a gente trazer, participar, colaborar e dividir esse conhecimento também com os nossos vizinhos, com os municípios vizinhos, achamos muito importante. Esta é mais uma ação desenvolvida através da parceria entre Secretaria Municipal de Educação e Cicobi, que através do programa Cooper Jovem, estimula a cultura da cooperação, baseada nos princípios e valores do cooperativismo, por meio de atividades educativas. É um projeto que incentiva o cooperativismo nas escolas, e contamos também com duas cooperativas mirins, instaladas na escola São Cristóvão, da rede municipal, e na escola Recanto Feliz, no bairro Pinheirinho. Estamos muito contentes, desde já lembramos que esse evento, essa palestra, ela acontece no dia 28, às 8h30 da manhã, no centro de evento Marabás. Estamos com dois, já confirmados, 2.200 participações. Então, são os professores da rede municipal de Francisco Beltrão, acolhendo também a rede estadual e os municípios aqui da região circundante.